Música Qual a melhor forma de emagrecer? Com treinos longos, mais leves ou treinos curtos e mais intensos? Essa é uma dúvida recorrente, né? Sobre qual a melhor forma de você emagrecer correndo. O interessante é você entender o tipo de estresse que você está promovendo no seu organismo. No treino mais longo, você tende a trabalhar mais com o volume do que com a intensidade em si. Com você trabalhando mais com o volume, com essa repetição prolongada, com certeza você não consegue fazer de forma intensa. Você vai promover um estresse no qual você consiga perpetuar durante muito tempo. Você vai trabalhar com uma intensidade mais baixa. Essa intensidade mais baixa vai trabalhar com um substrato energético diferente daquele que você trabalha mais curto. Naquele que fica quase insuportável de você realizar isso. Em qual dos dois você acha que você promove o maior estresse no seu organismo? No treino longo ou no treino curto? Bom, é justamente isso que você está me perguntando. Em qual que vai estressar? No longo ou no curto? O interessante é você entender que os dois vão promover respostas fisiológicas pós exercício diferentes. A gente não pode entender o emagrecimento simplesmente no ponto do exercício em si. A gente tem que entender o exercício e o efeito do exercício ao longo do seu dia. E exatamente se eu vou ficar trabalhando só no intenso ou só no longo, eu vou ter um tipo de resposta sobre esse exercício. Agora, se eu juntar os dois, eu vou talvez trabalhar com as duas boas formas de se trabalhar. O emagrecimento. Porque a gente tem que entender o emagrecimento não sendo só como o exercício em si ali na hora. A gente tem que entender que a gente tem que ter consistência nesse treino. Você tem que ter prazer em realizar ele, porque senão você vai ficar com agonia, não quero, preguiça do treinamento, porque não vai te dar prazer você realizar isso. Então, curto ou longo, é bom você trabalhar as duas maneiras, porque você vai estar promovendo estresses, você vai estar promovendo adaptações fisiológicas diferentes no seu organismo. Ok? Agora, sinceramente, se você aguenta porrada todo dia, essa é a maneira mais eficiente. Mas também é a maneira mais eficiente de você se machucar, quando a gente trabalha com intensidade muito alta. Da mesma forma, você trabalhar um volume muito longo, você pode promover uma adaptação facilitada no seu organismo, onde aquele exercício não vai promover tanto estresse no seu organismo. Então, vamos lá.